olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto fantasia número 176 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra ok então aqui a primeira carreira uma duas três correntinhas 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas tá popular aqui embaixo 1234567 aqui na oitava correntinha vou fazer aqui um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas 1234567 aqui na oitava correntinha eu vou repetir novamente dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar então é assim que eu vou seguir fazendo até o final aqui para terminar 1234567 correntinhas eu vou contar 1234567 aqui na última correntinha na oitava correntinha fazer um ponto alto aqui nesse mesmo lugar 2 e aqui no mesmo lugar três pontos altos ok do jeito que eu começo eu começo eu termino ok então aqui a segunda carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto ok uma duas três quatro correntinhas aqui eu vou contar aqui embaixo tá aqui na primeira correntinhas aqui na quarta correntinha vou prender aqui um ponto baixo ok assim desta forma tá vou fazer uma duas três correntinhas vou virar o meu trabalho assim desta forma tá vou dar uma lançada aqui dentro desse espaço vou fazer um ponto alto dois três quatro cinco pontos altos uma duas três correntinhas vou virar novamente então aqui no ponto alto seguinte um ponto alto seguinte um ponto alto o seguinte dois aqui três quatro e aqui no último cinco pontos altos tá vou dar uma laçada vou vir aqui no meio do leque nesse espaço vou fazer novamente meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma duas três quatro agora vou repetir novamente tá bom então aqui ó contando a correntinha aqui embaixo uma duas três aqui na quarta vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinha vou virar o meu trabalho aqui nesse espaço vou fazer mais cinco pontos altos totalizando seis contando com as três correntinhas correntinhas que eu subi tá 456 faço três correntinhas e viro aqui vou repetir novamente os pontos altos um ponto alto para cada ponto tá então aqui eu tenho que ficar com seis pontos altos contando com as três correntinhas que eu subi uma laçada vem aqui no leque e vou repetir o leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos agora é só fazer quatro correntinhas e prender aqui novamente e repetir ok ok então aqui pra terminar tá eu vou pular aqui ao 12 aqui no último ponto eu faço aqui um ponto alto o mesmo lugar dois e aqui no mesmo lugar três pontos altos ok então agora a gente vai repetir novamente a primeira carreira uma duas três correntinhas piro aqui no mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aí eu venho aqui no leque e vou repetir o leque tá então é só fazer assim eu faço aqui o leque e faça sete correntinhas tá então aqui um dois três quatro cinco seis sete e vou fazer novamente o leque aqui em cima do leque ok bom agora eu vou repetir mais uma vez esta mesma carreira tá então aqui eu faço as três correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar faço mais dois pontos altos altos uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e vou repetir novamente aqui o leque ok então é só seguir fazendo mais uma vez essa mesma carreira então agora vou repetir a carreira número 23 correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas eu vou vir aqui bem na pontinha tá onde tem aquelas correntinhas que eu subi aqui vou prender com um ponto baixo assim ó dando uma esticadinha aqui no ponto e aqui eu fecho um ponto baixo tá agora eu faço as três correntinhas viro e aqui vou fazer mais cinco pontos altos totalizando seis contando com as três correntinhas 4 5 e 6 uma duas três correntinhas piro e aqui eu vou repetir os pontos altos um ponto alto para cada ponto aqui ok ok aqui eu vou repetir o leque eu faço dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas vou repetir novamente então olha só bem aqui onde tem as correntinhas que eu subi vou pegar na primeira correntinha aqui em cima passa aqui por baixo puxa um pouquinho a lançar dinha e fecha um ponto baixo aí eu faço novamente as três correntinhas e repito novamente ok então é só seguir fazendo essa carreira e as demais então pra fazer esse ponto é só você repetir duas vezes a carreira número 1 e uma vez a carreira número 2 tá e assim por diante ok e aqui uma dica quando vocês podem fazer a correntinha inicial vocês fazem com uma agulha maior não sei se vocês perceberam que aqui a minha peça ficou mais encolhidinha quando eu estava fazendo tá e aqui ela ficou mais soltinha eu tive que refazer e olha só as correntinhas ficando mais solta ela fica reta ok então é isso beijos obrigada tchau tchau